Cheio Temerês Gordadiz Tenalava-me tu E com dama busque Ajuqueirao Tenalau do Itrinxavo re Te pirau tequeirao Do Itrinxelagalbi Cheio Temerês Gordadiz So Te pirau tequeirao Do Itrinxelagalbi Aipalatutê Cheio Aipalatutê 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 Te pirau tequeirao Do Itrinxelagalbi Cheio Temerês Temerês Gordadutê Te pirau tequeirao Do Itrinxelagalbi Do Itrinxelagalbi Do Itrinxelagalbi Do Itrinxelagalbi Te pirau tequeirao Te pirau tequeirao Do Itrinxelagalbi Do Itrinxelagalbi Do Itrinxelagalbi Do Itrinxelagalbi Do Itrinxelagalbi Orê! Eretu mi hitanita Sonho de naturaleza De mi coração ritano Que libre contigo vuela Como el pájaro que canta Al alba mi compañera Ay, ay, ay Me gusta tenerte cerca Me gusta que seas mía En cualquier lugar me siento Siempre cerca de una estrella Sencillamente te quiero Sencillamente te quiero Gitanita canastera Ay, 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 ay Libre soy contigo Libre soy Soy feliz contigo Contigo soy feliz Libre soy contigo Libre soy contigo Libre soy junto a ti Livre sou contigo, livre sou, ai, como é o vento Livre, livre sou, livre sou, contigo livre sou, junto a ti A luna não se alombrava, na esquina da rua Entre os seus cabos eu beijava, senti a brisa do ar Entre os negros de teu peito, eu me perdi no entanto Livre sou contigo, livre sou, como é o vento Livre, livre sou, sou feliz contigo, contigo sou feliz, junto a ti Livre sou contigo, livre sou, ai, como é o vento Livre, livre sou, sou feliz contigo, contigo sou feliz, junto a ti A luna não se alombrava, na esquina da rua A luna não se alombrava, na esquina da rua Entre os seus cabos eu beijava, senti a brisa do ar Entre os negros de teu peito, eu me perdi no entanto Livre sou contigo, contigo sou feliz, contigo sou feliz, junto a ti Livre sou contigo, contigo sou feliz, 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 Eu me perdi no instante, mulher 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 Que já me trai um grande amor Ei, 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 o vento é um amor Que já me trai um grande amor Eu só queria que parasse de ventar Eu estou vivendo um grande amor O vento não pode levar Eu só queria que parasse de ventar Eu estou vivendo um grande amor O vento não pode levar Um, dois, três, quatro, vale! Vamos, vamos! Dale, boludo! Que já me trai um grande amor E eu vou tocar Um, dois, três, quatro, vale! E eu vou tocar Eu vou tocar Eu vou cantar Para tu bailar Eu sinto em meu coração Eu sinto emoção Ao ver te bailar Ao ver te bailar Mija de pelo negro És tu nome Amor Ou характер Treze Um, dois, três, dois Para tu entender Amém Muita e nita, eu vou tocar Eu vou cantar Para tu bailar Eu sinto em meu coração Eu sinto emoção Ao verte bailar Mija de pelo negro É teu nome Adalha Baila, baila, tiquitita 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 Baila, 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 tiquitita Baila, 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 baila Mujer mía, como puedo viver sem tu penar, se a tua vela está em seu mirar, e a tua vida está todo meu amor, ai meu amor. E agora, como puedo já não me sangrar, e o coração não me faz miserar, o dolor de todo meu querer, mirando sua vida em tua mirar. Sim, tu amor, um amor, um amor prohibido, companheira de mis ancianos. A ti no renunciarei, agora como eu vou deixar, se tua vida todo meu querer. Hasta. Amém. 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 Cómo te amo, Mujer. Cómo te quiero, mi mujer. Cómo te amo, mujer. Cómo si fue la primera yo te amé. Como te amo, mulher Como te quero, minha mulher Como te amo, mulher Como se fosse a primeira que amei Como te amo, mulher Como te quero, minha mulher Como te amo, mulher Como se fosse a primeira Amém. 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 Spend a lot of money with party and friends I just want to enjoy life But I still remember from the magical night I was face to face looking to your eyes And never be the same The passion was to pass But everything has a price And never be the same The passion was to pass But everything has a price And never be the same The passion was to pass And never be the same The passion was to pass And never be the same The passion was to pass And never be the same The rainbow The rainbow's colorless Everything's lost its value Without you Without you Without you Without you Without you Without you Everything has a price Everything has a price Everything has a price Without you Everything has a price Without you Without you It's a price The rainbow's colorless And never be the same The rainbow's colorless And never be the same The rainbow's colorless Oh, fool, in the darkness I am strong now Loneliness is my company It makes things longer I'll behold myself, built with mirrors But I can't even see my eyes And this seems impossible For no soul I say goodbye I keep in my curves Watch you grow on and be gone Like everyone else My eternal life is cold And my lovers are empty Crazy just like me And my heart is dark and lonely So bloody in the darkness And my heart is dark and lonely So bloody in the darkness In darkness I'm faster And my emotions I can't feel Your sweet Pleasing smell Even that I want you My survival Speaks no law And makes you delicious Need to feel Your body in my clothes So I can get out of you I keep in my curves My magic comes from sight Under the lunar phase I can't enjoy And my heart is dark and lonely So bloody in the darkness In my heart it's dark and lonely Lonely, 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 yeah So bloody in the darkness Despite our similarities We are different Me and you, you and me A part causes some dancing I will never burn Beside the sky Ooh 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 In darkness A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I always wanted you But I never had you In my dark room I can't get off my phone So my life is ending When I look to your face I feel just to say you're my life Because, baby, I love you so much You are my reason to live And I love from past lives I beg you don't let our love die I will always be by your side Dreaming about the day That we'll be together forever Because, baby, I love you so much Oh, 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 oh You are my reason to live Undying love from past lives I beg you don't let your love die I will always be by your side Dreaming about a day Dreaming about a day Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto